Fala galera da Fórmula 1. Vamos a mais uma notícia do GP 2022. Lewis Hamilton abriu o jogo sobre o seu futuro na F1, a partir do próximo ano. O heptacampeão tem contrato com a Mercedes até 2023. Mas antes, já deixa aquele like no vídeo e inscreva-se no canal. Fique até o final do vídeo e deixe nos comentários o seu nome e cidade, para sabermos até onde esse vídeo está chegando no YouTube, beleza? Bora pro vídeo. O piloto Lewis Hamilton estreou na Fórmula 1 em 2007. Com o recente anúncio de aposentadoria do tetracampeão Sebastian Vettel, de 35 anos, o heptacampeão Hamilton, de 37, correu para afastar a possibilidade de se aposentar agora. Com o contrato vigente com a Mercedes até 2023, o Hamilton avisou que pretende correr por mais um tempo na Fórmula 1. Lewis Hamilton disse. O mais provável é que, mesmo se eu parar agora, ainda terei combustível no tanque. E não irei me aposentar até que eu esteja completamente esgotado e não tenha mais nada a oferecer. Não estou realmente pensando nisso. Ainda penso em como melhorar o carro para que esse time volte a vencer. Além de Lewis Hamilton, a Fórmula 1 também terá outro piloto muito experiente na temporada 2023. O bicampeão Fernando Alonso, da Alpine, acertou com a Aston Martin para 2023. O espanhol é o único com quem o inglês correu na estreia, em 2007. Hamilton disse. É um lembrete de que estou naquela fase da minha carreira em que as pessoas com as quais estreei e corri por tanto tempo começarão a parar. Antes que percebamos, Fernando também não estará mais aqui então eu serei o mais velho. Eu acho que Hamilton ainda tem muito combustível para gastar na Fórmula 1. E você, também concorda comigo? Se gostou dessa notícia, curta, compartilhe com um amigo e nos vemos no próximo vídeo. A Fórmula 1